Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Vou mostrar para vocês aqui agora como extrair o áudio de um vídeo, certo? Fala aí pessoal! Opa, dei play aqui. Vamos lá, como extrair o áudio de um vídeo, o áudio MP3, certo? Somente o áudio, aqui no CapCut de PC. Vamos lá que eu vou estar estando para vocês aqui. É bem simples, bem fácil, um tutorialzinho passo a passo e atualizado para você. Então vamos lá. Aqui é o seu CapCut aberto, certo? Que é um vídeo meu aqui, eu estou falando ali. O que você vai fazer? Vai vir aqui nessa aba de áudio aqui em cima. E aqui você vai ter algumas opções aqui de músicas e tudo mais que você pode utilizar. Mas para extrair ou retirar, remover, ali somente exportar somente o áudio de um vídeo, você vai clicar aqui em áudios extraídos e aqui você vai clicar em importar. Aqui eu vou selecionar esse meu vídeo, certo? Eu quero tirar somente o áudio dele, eu só quero o áudio desse vídeo. Então eu vou clicar aqui em abrir. E aqui ele já começa a fazer a importação, certo? Começa a importar somente o áudio do vídeo. Vai remover ali o vídeo e deixar só o áudio. E aqui ele vai carregar, certo? Vamos só aguardar ele terminar. E você vai ver. Pronto. Está ali, está vendo? O áudio já foi extraído. E aqui você pode fazer o que você quiser. Já trouxe a faixa para cá para usar aqui embaixo, certo? Ou então, se você já quiser exportar, está aqui, olha. Você coloca aqui embaixo. Ou se você não quiser, também não precisa. E aqui você vem em exportar. Desmarca aqui a exportação de vídeo e marca a exportação de áudio. Pronto. O áudio que você exportou lá do vídeo já está aqui. E você vai exportar somente o áudio. Ou seja, você remove por completo o áudio e leva esse áudio para onde você quiser. Aqui a opção exportar. Ele vai exportar somente o áudio para você, certo? Bem simples, bem fácil. Vai lá, áudio, áudios extraídos, importar. Importa o vídeo. Clique em importar. Seleciona o vídeo e tal. Ele vai remover. Vai ficar desse jeitinho aqui o áudio. Do jeito que você quer. Aí você só exporta. Clique em exportar. Desmarca a opção exportação de vídeo para pegar somente o áudio. E clique em exportar áudio em MP3, certo? E aqui, clicou em exportar. Já era, já foi. Bem simples, bem fácil para vocês. Era o Aiz. Até o próximo vídeo e valeu!